O pregador chegou na congregação e disse, fique de pé, Deus está me dizendo que você é um projeto missionário, foi ele que te achou, as fronteiras vão se abrir e o Brasil vai ser pequeno. Em 1994, três dias depois, o sistema me procurou, representado por um grupo de obreiros e disse, Bento, a gente está preocupado com você, você é o nosso carregador de caixa. Não acredita naquele culto não, esquece, que culto? Aquele de domingo, mas por que? É impossível, Bento, fronteira se abrir, o Brasil, olha para você carregador de caixa. Pobre, analfabeto, preto, você é improvável. Eu disse, se é assim, vou desistir. Vou continuar carregando o caixa, mas não. Se lá fora ninguém acredita e aqui é do mesmo jeito, acabou, vou desistir. No outro dia, resolvi, hora, meia hora, para a noite, quando o dirigente da congregação chegar, eu entrego a tudo e dar a Deus. Quando eu dobrei o joelho, é o último dia, Senhor. Hoje eu paro. Aí o Espírito Santo diz, fui eu que te chamei, eu não desisto de você, eu não vejo os teus defeitos, eu vejo as tuas virtudes. Às vezes a gente quer desistir e não consegue mais. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga, dá para desistir, mas não, meu filho. Esse negócio pega. E ele não deixou me levantar da oração. Oito horas de joelho, gritando, chorando. Quando eu me levantei, foi quando ele ressuscitou minha filha e me disse, eu não escolho como o homem escolhe. Eu olho para dentro, não para fora. Eu uso quem quero, do jeito que eu quero. Você é meu. 94 Quando deu 95, ele calou. 96 Parecia que Deus não existia. 97 Nada Aí os irmãos chegam. O sistema chega. E aí, carregador de caixa. Qual foi o país que você veio hoje? A caixa está te esperando. Hoje é 16 quilômetros. Não era melhor desistir desse sonho em 94. Já são 3 anos. Eu chegava na igreja. O internacional chegou. Irmão, 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 irm Bota as caixas no lombo dele O banheiro está sujo Manda o internacional lavar Rodo na mão Pinha um sol na outra Esponja na outra Estou pisado Estão tirando o couro Mas eu estou vendo O projeto é meu Pisaram Tiraram o couro Quinze anos de silêncio O que me confortava Era a irmãzinha do encirco de oração Pro mod Jesus Chegava pra mim e dizia Eu vejo tu andando na asa de aço Pra lá e pra cá Deus vê Quinze anos Mil e novecentos e noventa e nove Mil e novecentos e noventa e quatro Pra dois mil e nove O telefone toca Eu recebo o chamado É o secretário-geral da convenção alagoana Meu Deus Meu Deus O que é que eu fiz de errado agora? Já não é suficiente o que eu sou Alô? Aqui é o secretário da convenção Por não O pastor-presidente Saudosa memória José Neto Mandou eu ligar pra você A nossa convenção é agosto Agora é junho Ele mandou você se preparar Que você vai pregar nas convenções Você vai ser o primeiro pastor alagoano E preto A pregar na convenção Se prepare Eu disse Mas o meu pastor não me conhece Ele disse Alguém foi falar de você pra ele Quando deu o mês de julho O cartaz saiu Aí começou a espantar Pastor José Wélito Bizerra Pastor Micias Só pastor top Pastor fulano Pastor Beltrano E perto do final Genival Bento O improvável Aí o sistema se reuniu E foi falar com o pastor Pastor O senhor perdeu o juízo O senhor sabe que aquele negra é da roça Aquele negra é ignorante Nem lê direito ele sabe O senhor vai expor o seu ministério Vão ser 30 mil pessoas Só vai ter pastor-presidente O senhor vai botar ele pra pregar O pastor disse Foi Deus que mandou Ponto final Aplausos